Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, bom dia! Tô aqui no posto BR Mania É, tô aqui no parceiro Alex, do lavador Quer lavar seu carro, sua moto aí, mano? Seu carro aí tá sujo, sua moto tá suja Traz aí pro cara dar um grau aí no seu carro Sua moto fica perfeito, mano, é só chegar aí, ó Boa Esperança, Minas Gerais Aí, ó, Alex tá aí, o Caio também, ó Chegou aí com seu carro sujo, sua moto, sua caminhonete, mano É só chegar aí que os caras têm a moral mesmo Tamo junto, galera! Vamos que vamos! Alex Dex na área E depois daqui, eu tô indo no trevo Vou mostrar sobre a paralisação dos caminhoneiros É, que estão protestando sobre o preço dos combustíveis Que tá foda, né, mano? Aí eu vou sair daqui, eu vou passar lá E vocês vão acompanhando aí com a Alex Dex Bom dia, boa tarde, boa noite, tamo junto! Então, galera, tô aqui, eu vou mostrar um pouco sobre a greve aí dos caminhoneiros Aqui em Boa Esperança, Minas Gerais, certo? É, caminhoneiros estão paralisando aí no Brasil inteiro Como todo mundo aí já tá sabendo, né? E eu vim aqui dar uma mostrada aqui em Boa Esperança, Minas Gerais Como é que tá a situação Tem que fazer isso mesmo, senão o Brasil não melhora, cara Não adianta Vamos mostrar aqui Tá mostrando aí? Tô, mostrando, e aí, tudo jóia? O que é isso aí? Isso aqui é uma câmera Tudo jóia? Uma câmera? É, mas é que a câmera é profissional Tô filmando mesmo o canal lá no YouTube E mostrar aí a paralisação E eu acho que os caminhoneiros estão certos de fazer isso, cara Se a população brasileira se unisse aos caminhoneiros A gente não teria corrupção no país É verdade Não teria assalto, não teria violência Com certeza Entendeu? Então o povo brasileiro tem que entender Que o que manda no país somos nós É, somos nós brasileiros E se não protestar, não muda nada, cara É, pacificamente Não tá revolvendo, né? É Parando Imagina agora Exatamente Pacificamente, galera Sempre Sem violência Então se ninguém sair de casa Se ninguém rodar no seu automóvel No seu carro Na moto No seu caminhão No seu trator Porque o pessoal sabe que o nosso país é um país agrícola Exatamente Se ficar parado, o preço do combustível A tendência é diminuir Baixada E tem outra questão também Que se os caminhoneiros parar O Brasil para Para Com certeza Não vai ter comida Não vai ter gasolina Não vai ter gás Não vai ter nada, cara Só passando informação Oficial agora A partir de hoje Aqui no Trevo Não passa van de estudante, viu gente? Tá parando agora as vans também E carro pequeno assim E moto também Sabe o que vai passar aqui? Só avião Só avião vai passar É isso aí Então aí, obrigado, viu? Obrigado, viu, chefe? Então aí, galera Vocês viram aí O pessoal tá mobilizando mesmo E eu acho, na minha opinião Que os caras estão corretos de fazer isso Cara Tem que parar esse Brasil Pra ver se muda alguma coisa O Brasil inteiro aí No Brasil todo aí O pessoal tá parando E tem que parar mesmo Esse governo corrupto Nossa, aí tá foda Então galera Então galera Mais lá, mais lá pra frente Mais lá pra frente Certo? Vamos acompanhando aí Pessoal, o brasileiro tá indignado Com toda razão, cara Apoio Apoio totalmente aí Essa greve E se não melhorar E se não melhorar Tem que parar o Brasil inteiro Tem outro jeito não Para tudo mesmo Aqui na minha cidade Tem lugar que já tá faltando Gasolina e álcool E gás Então é isso aí Vamos lá Então galera Tem que parar mesmo Tem que parar mesmo Classificamente, cara Não tem Não tá tendo Briga Não tá tendo Nada de errado, cara Mas o brasileiro tem que Só assim Pra ver se alguma coisa muda Certo? Vários caminhões aí Vários, vários Sempre lutar aí Tem que lutar mesmo Protestar Meter a boca do trombone Como se diz Então galera É isso aí Esse foi mais um videozinho Aqui do Alex Dex Continua acompanhando o canal E muito obrigado Valeu, valeu Tamo junto E é nóis Fui